Ontem o Sérgio Soares foi apresentado e ele já fez uma mudança no time. Colocou o Pedro Bambu na lateral direita e sacou o Helder. Foi a única mudança que ele fez. É aquilo que falávamos, né? Não vai mudar tudo de uma hora pra outra, né, Jean? Não vai. O Pedro Bambu foi titular de boa parte da campanha. É um jogador que defensivamente é um leão, corre, é um jogador polivalente. Hoje os treinadores gostam muito disso. Às vezes você faz uma alteração simples ali, passando o Bambu pro meio, pros volantes. E alguém já deve ter buzinado pra ele, né? Ó, o Bambu aqui é o Bambu, então você já pode mudar. Mas eu conheço o Bambu, né? Vem comigo, do ano passado. O Bambu foi titular no Atlético três ou quatro anos, escutando a Série B, Série A. Vamos lá com as apresentações? Desculpe, Jean, você completou? Vamos lá com as apresentações? Fiquei com seu minuto aqui agora. Fica aí. Williams e Eliezer, dois volantes foram apresentados hoje. Fico muito feliz de ter vindo pra cá. Foi uma escolha que eu fiz, né? E é uma grande estrutura, é um grande time, então eu espero que eu possa ser muito feliz aqui e poder botar o Goiás na elite do futebol brasileiro. E espero que esse ano a gente possa fazer grandes jogos pra poder, o ano que vem, jogar na Série A. Eu vim ajudar, eu vim somar, eu vim contribuir da melhor forma possível. Eu acho que o clube crescendo, o clube conseguindo os objetivos, automaticamente eu vou aparecer. Acho que o pensamento tem que ser um só, a ambição tem que ser uma só. Como eu falei, espero que juntos a gente possa formar uma família, tanto nós jogadores, comissão, direção e torcedores, pra que junto todo mundo esteja feliz no final. Olha, o Williams tem 31 anos. Diz que escolheu o Goiás, né? Ele não tá na posição muito de escolher, não. Porque faz tempo que ele não joga em alto nível. É, faz uns dois anos ou três pelo menos. É, mas pra Série B ele pode escolher, né, André? Pra Série B, muito provavelmente, é claro. Ele é um cara experiente, é um cara vencedor. É campeão da Copa do Brasil com o Santo André, campeão brasileiro com o Flamengo. 31 anos. Ele tá tendo uma oportunidade no Goiás agora. E o Eliezer, ele já rodou por muitos clubes. CRB, clubes no interior de São Paulo, como o Mojimirim, tem 26 anos. E foi um dos destaques do Caxias no último campeonato gaúcho. São os dois caras que chegam aí. Doni? Eu acho que são boas contratações. Parece que o Eliezer tá mais em forma. O Williams, sem jogar, vai demorar um pouco mais. É, exatamente. Não, acho que devam entrar logo de cara. Mas são candidatos a titulares, sim. Pelo que fizeram no passado. O Williams pelo currículo, sem entrar em forma. O Goiás tem uma característica, às vezes ele consegue recuperar. Eu digo, às vezes, que ultimamente não tem sido assim, né? Os caras vêm pra cá e não estão se recuperando. Mas no passado o Goiás recuperou muita gente. Então pode ser essa oportunidade que o André tá falando boa. E esse Eliezer fez um campeonato gaúcho razoável. Acho que são candidatos a com o tempo, possivelmente, ganhar a posição de volante no Goiás. Porque eu acho que ali é um lugar que tem vaga. E aí, André? Imagino também dessa maneira. Eles têm que brigar por posição. O Williams vai ter que provar que ainda pode jogar em alto nível. Porque um tem que ter a oportunidade de aparecer. E o outro tem a oportunidade de se reguer. E sobre o Bambu, e assim, se forem dar dicas pro Sérgio Soares, passar informações pra ele, como tem o Tony, eu aproveito ele na dele, no meio. Onde ele é bom. Onde ele foi o melhor jogador do Atlético no ano passado na Série B. Deve ser só porque o Tony tá suspenso. Com o Pedro Bambu no meio, o Williams fica na reserva. Não, qualquer um. Se o Pedro Bambu jogar o que ele jogou no ano passado... Ele joga mais que o Bolt. Ele joga mais do que todo mundo. Aí, ótimo pro Goiás, que ele vai ter mais opções, entendeu? Não é, Jean? Claro que sim. É ali que ele é bom. Ali que ele resolveu vários jogos pro Atlético no ano passado. O Tony tá suspenso, né? O Tony tá suspenso pra esse jogo. Tá suspenso. Por isso vai o Bambu ali na direita. É. Agora, quando ele estiver bem, foi no meio, né, Jean? Com certeza. Vamos ver se esse Tony joga mesmo.